Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, acho o cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança O medo da escuridão O medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Um abraço carinhoso a meu empresário José Alves Aquele abraço de Silvano Salles, um cantor apaixonado A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada vai doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Tão perto dos seus olhos Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Tão perto dos seus olhos Tão perto dos seus olhos Música 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 Ninguém responde, a tua sombra está no meu caminho Amor, a sombra então me olha no espelho Meu coração não quer me dar conselho E eu não posso mais ficar sozinho Amor, eu te procuro mas você se esconde Sama o seu nome e ninguém responde A tua sombra está no meu caminho Silvão Salles, o cantor apaixonado Sucesso! O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens tão boas porque não posso juntar Vou fazer um mundo todinho pra você É bastante rosas pra te oferecer E uma cama em pérolas e diamantes O chão que tu pisas vai ser de brilhantes Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, pra mim e pra você Vou fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar todo dia uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal A tua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, pra mim e pra você Oh, pra mim e pra você Vou fazer um mar em perfume francês Você se banhar todo dia uma só vez Na casa as paredes vão ser de cristal Na sua piscina de água mineral Vou fazer um carro todinho em ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for o bastante o que eu posso fazer E se não for o bastante o que eu posso fazer Eu só tenho o vício pra te oferecer Um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de prazer Um mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, um mundo de amor Um mundo de amor, um mundo de prazer Um mundo de prazer, cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de prazer Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Configo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão existe E me faz sofrer E me fazer lembrar Eu vou Sempre que eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro é por você Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu respiro é por você Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Silvano Salles Um cantor apaixonado Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu Cristo é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te ensinar De beijos Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Meu Cristo é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Que a gente canta Que a gente dança Que a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Silvano Salles, um cantor apaixonado Estou por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Estou por aí, noite no volume, o som no carro Um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em altas madrugadas Estou por aí, pra um dia, pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Estou por aí, estou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugada, estou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Vou por aí, pra onde ir Pra onde ir, pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugada, estou por aí Tô por aí, pra onde ir Tô por aí, pra onde ir Tô por aí, pra onde ir Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Sucesso Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Contato para a show É o 071-377-0778 E 91327822 Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deusa lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você Mais perto de você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você Onde está o meu amor Quem será com quem se parece Deve estar por aí Ou será que não me conhece Onde andarás O meu amor Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor Quem será que me faz da vida Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre, se esconde Finge que não Finge que não Jura que sim Morre de amores Aonde Aonde Eu sei que vai Eu sei que vai Onde Longe de mim Onde está o meu amor Deve estar em algum lugar Onde está o meu amor Você veio Você veio a deixar Prestígios pra você me achar Foi assim Te entreguei meu coração Devagar Eu tentei Eu tentei Eu tentei Te roubar Aos poucos Pra você notar E fui eu Te guardei Onde ninguém Vai tirar Onde ninguém O fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Eu te levei Amor Você me tentou Oh, calma Eu te amei Como jamais Jamais Um outro Alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Oh, calma Oh, calma Oh, calma Oh, calma Oh, calma Eu cheguei A deixar Prestígios pra você me achar Foi assim Te entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos Pra você notar E fui eu Te guardei Onde ninguém Vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor Você me tentou Oh, calma Eu te amei Eu te amei Como jamais O outro Alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Eu te amei Oh, calma Do fundo dos meus olhos Lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh, Carla Eu te amei, oh, Carla Eu te amei, oh, Carla Um abraço carinhoso ao meu empresário, José Alves Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu salho correndo pra lhe encontrar E eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero um amor Eu quero uma amiga Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai falta nada O meu endereço O meu endereço tá na internet O meu endereço tá na internet Clique para amado.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um amor Que eu saio correndo pra lhe encontrar E eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante, posso ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao seu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem bom Eu quero uma amiga Eu quero uma amiga, uma companheira Um amado amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Contatos para show Contatos para show é o 071 377 0778 e... 913278... 913278... 22 Jamais perdi a esperança Jamais perdi a esperança De poder voltar Viver ao lado seu Jamais vou encontrar alguém Que me dê amor Como você me deu Ser de toda a sua vida Sempre a sua amiga Vem contar pra mim Você chora de saudade Não suporta mais Viver tão longe assim Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Percebi a sua carta E de alegria Eu até chorei Vem Venha meu amor De pressa Esqueça o que passou Eu sempre te amei Vou viver aqui sofrendo Esperando o dia De você chegar E emoção eu vou sentir Bendita seja a hora De você voltar Meu amor Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Eu errei também Não é bom pra mim 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 Eu estava até a uma rua Esse é mais um sucesso de Silvano Salles, o cantor apaixonado Quando eu te conheci, naquele dia de amor, você estava tão bonita, me olhou, me enfeitiçou A noite estava muito fria, você veio e me esquentou, com você passei a noite toda Me sinto uma noite de amor Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia, aquele imenso amor, que eu senti por si Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia, e que a todos momentos me faça feliz Depois daquela noite linda, eu a vi e não a reconheci Hoje eu estou sofrendo muito, porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto, porque eu fui um sonhador Sonhei demais com essa paixão, que ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia, aquele imenso amor, que eu senti por si Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia, e que a todos momentos me faça feliz Que me ame de verdade, que a todos momentos me faça feliz Que me ame de verdade, que a todos momentos me faça feliz Depois daquela noite linda, eu a vi e não a reconheci Hoje eu estou sofrendo muito, porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto, porque eu fui um sonhador Sonhei demais com essa paixão, que ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia, aquele imenso amor, que eu senti por si Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia, e que a todos momentos me faça feliz Hoje eu vivo muito triste, sem ter alegria Agora percebi, que era só fantasia, aquele imenso amor, que eu senti por si Agora eu vou partir pra outra, que me dê alegria Que me ame de verdade, que não seja fantasia, e que a todos momentos me faça feliz Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.